Galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pra vinheta! Hey, 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 hey! Bom, galera, e no vídeo de hoje... Meu pai, como eu tô feia! Como eu tô acabada, pelo amor de Deus! Gente, o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou gravar com vocês um vídeo de cuidados, assim, vou hidratar o meu cabelo, vou cuidar da minha pele, porque é o seguinte, todo mundo sabe que é necessário, entendeu? E assim, não liguem que meu olho tá inchado, que minha alergia tá atacando muito nos últimos dias. Mas enfim, gente, então hoje eu vou gravar meio que um vídeo de spa pra vocês, mostrando tudo, vou mostrar como é que eu cuido do meu cabelo, porque ele tá precisando de uma hidratação, vou mostrar o cuidado da minha pele, que eu vou achar os produtos que eu passava nela, e é isso. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Já vai me seguindo lá no meu Instagram, rouba eu, Camileal. Gente, continuando, mas é sobre isso, vou cuidar hoje de mim, preciso hidratar meus cabelos, vou achar ali os produtos que eu vou usar hoje e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora começar. Esses são os produtos que eu vou usar hoje, mas eu vou mostrar pra vocês melhor quando eu for tomar banho, mas eu vou usar toda a linha Liso da Biostratos, mas esse óleo de coco eu vou explicar tudo pra vocês quando eu for lavar o meu cabelo e essa máscara preta pro rosto. E é isso, gente, agora eu vou me trocar e vou ir pro banho. Enfim, gente, já estou aqui no chuveiro e eu vou começar lavando o meu cabelo e depois eu vou cuidar com os outros produtivos. Então, é isso. Primeiro eu vou lavar o meu cabelo, deixar aqui pra não ir água em vocês todos. Deixa eu arrumar aqui. Enfim, gente, já comecei, na verdade, já passei água no meu cabelo e a primeira coisa que eu vou passar é o shampoo. Eu passo duas mãos de shampoo e depois eu mostro pra vocês o que eu vou passar. Talvez embasse um pouco o vidro, mas não tem muito o que fazer, né, gente? Não tem como não embaçar o vidro. Então, eu começo aqui passando uma mão de shampoo. Eu lavo bem aqui na raiz. E não trago o shampoo pro final do cabelo. Passa só. Peraí, decolcamos um pouquinho o shampoo. Vou fazer aqui em baixo. Já passei a primeira mão, agora eu vou enxaguar e passar a segunda mão. Bom, gente, já lavei o meu cabelo com duas mãos de shampoo. E agora eu vou passar esse óleo de coco da Bill Stratz, que é pra cabelos desidratados. E como eu fui pra praia, meu cabelo tá muito desidratado. Então é o seguinte. Bom, eu vou pegar aqui o meu banho que eu vou usar hoje, que é essa máscara. Vou colocar um pouco da máscara na tampa. Algumas gotas aqui na minha máscara. O cheiro disso é surreal, vocês não estão entendendo. É tipo assim, muito cheiroso. Misturar. E passar no meu cabelo essa máscara com o óleo de coco pra hidratar o meu cabelo. Então, deixa eu fechar a máscara aqui, que daí eu vou passando aqui no meu cabelo. Vou ver se eu encontro um negócio pra pôr aqui no cabelo, que eu fui burra e não achei antes. Então, gente, num touca-touca aqui de banho. Não sei, acho que eu vou só prender o meu cabelo. Ou eu vou passar aqui mesmo. Se eu mesmo, eu vou passar a máscara no meu rosto. Porque depois que eu sair banho, eu só hidrato ela e pronto. Tá, tô com a máscara aqui. Deixa eu levar vocês um pouco pra trás. Ai, vai cair isso aqui no meu cabelo. Gente, como eu falei, é... Eu só achei aqui de máscara preta. Eu já usei algumas vezes. Mas eu não sei, assim, se ele é... Não vou ser mentirado. Se ele é bom mesmo pra hidratar ou não. Não sei mesmo, gente. Tipo, se ele realmente hidrata ou se ele é só pra fazer um charme. E aí, gente. Gente, agora nem contei quanto tempo isso aqui tá no meu cabelo. Nem contei quanto tempo isso aqui tá na minha cara. Mas pelo que eu sei, eu tenho que esperar essa máscara secar. E ela não tá nem perto de secar. A gente tá me deixando nervosa. A gente passou um tempo já. Deu o efeito da máscara. Esse troço não tá secando. Eu vou tirar. Gente, agora eu vou tirar a hidratação e essa máscara do cabelo. Deixa eu falar pra vocês que eu vou fazer isso. Porque já dei o tempo na máscara. E aí, gente, eu vou tirar a hidratação e essa máscara do cabelo. Depois de muito esforço, consegui tirar a máscara. preta da cara. E agora eu vou passar o condicionador, enxaguar e ir pra secagem do meu cabelo. Condicionador. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que sim, condicionador. Passar aqui, derrubou. E só deixo agora. Prontinho, gente. Agora eu vou sair e já já eu falo com vocês, tá bom? E meu povo sai do banho. Tô aqui de roupão, com meu cabelo preso. E olha, não queria subestimar aquela mascarazinha preta, mas a minha pele ficou boa até. Agora eu vou passar protetor solar, porque eu vou sair daqui a pouco. Então eu não vou passar maquiagem, só vou passar protetor solar mesmo. Porque assim, protetor solar a gente tem que passar todos os dias, independente se você vai sair ou não. Porque protetor solar, gente, é muito, 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 muito importante. Pra tudo, tipo assim, tudo mesmo. Então ele hidrata a pele, sabe? Eu amo protetor solar. Ih, gente, tô passando aqui com a minha aliança. Minha aliança vai encher o creme. Gente, eu tenho que passar protetor, protetor, protetor. Gente, assim, os meus cuidados com a minha pele na parte do rosto, eles são muito poucos. Eu tenho que melhorar muito nisso, porque eu tenho muito cravo, eu tenho muita espinha. Enfim, eu tenho muita coisa, eu tenho que cuidar muito com isso. Mas, ultimamente eu só tô lavando o meu rosto com sabonete facial, passando hidratante quando eu vou dormir. E lavo meu rosto de manhã e passo protetor solar. Sim, parece uma rotina de skincare, mas eu tenho que melhorar muito nisso, gente. Porque meu rosto precisa muito de muitas hidratações. Agora, eu vou passar no meu corpo esse creme aqui, que eu uso muito ele, ó. Ele tá, tipo, aqui, não sei se dá pra ver, mas ele tá quase acabando. Tipo, eu já usei tudo isso nele. Porque eu uso muito ele. Assim, não é nenhum creme especial. É, tipo, um creme qualquer que eu passo, tipo, na perna. As minhas pernas, gente, ela tá muito ressecada. Tipo assim, muito mesmo. Vocês não têm noção. Então, eu passo só pra, tipo, não deixar minha pele ressecar, sabe? Não é por nenhum outro motivo especial. É só porque, como minha pele tá, tipo assim, incrivelmente muito ressecada. Eu vou passando assim, assim, passando na perna mesmo, que é o lugar mais ressecado do meu corpo. Eu vou sair daqui a pouco, como eu falei pra vocês, eu vou usar um shorts. Eu acho um shorts ou uma saia. Então, eu vou passar o creme, né, pra minha pele não ficar desidratada na saia. Agora eu vou passar na minha outra perna. Gente, eu amo o jeito que carioca fala. Eu queria ser carioca. Perna, acho tão bonita. Cariocas, saibam que eu amo o sotaque de vocês. Eu vou passar esse spray pré-escova, também da linha Liso, da Bustrat, que é a linha do meu banho de hoje. Mas se eu não abrir, não adianta de nada, né? Gente, juro. Eu amo esses daqui, que é só simplesmente borrifar no cabelo e pronto. Eu gosto, gente, passem bastante protetor térmico antes de vocês, meninas, secarem os cabelos. Bastante protetor térmico nas pontas do cabelo, principalmente. Porque, cara, vocês não têm noção o tanto que estraga o cabelo. Não usar protetor térmico estraga muito o cabelo. Agora, vou fazer a escova na primeira parte, aqui debaixo do cabelo. Enfim, gente. Primeira parte do meu cabelo seca e eu já tô sentindo o meu cabelo muito mais hidratado do que ele tava. Bora pra segunda parte. Se o meu cabelo tá caindo tanto cabelo, gente, eu espero que seja cabelos que não estão nutridos. Porque daí cresce um tríduo, né? Então, eu vou fazer o meu cabelo. Enfim, gente, já cansei já de secar meu cabelo Pra mim, me arrependi, deveria ter deixado secar naturalmente Porque é um dia meu, entendeu? É um dia de eu me cuidar Então, gente, meu cabelo tá muito hidratado Tipo assim, eu tô chocando É que vocês não sabem como é... É que vocês sabem, né? Porque vocês viram no começo do vídeo o estado que tava meu cabelo E agora ele tá, tipo assim, super, hiper, mega, master hidratado E eu nem terminei de secar ele ainda Juro Juro Tá muito, muito, muito hidratado Só de pinchar, gente, eu já sinto que ele tá, tipo, mais leve 100%, mas eu vou deixar ele secar um pouco naturalmente Mas eu já vi muita, muita, muita diferença de como o meu cabelo tava antes Tipo assim, olha isso Gente, eu vou mostrar pra vocês esse lado que tá mais seco Olha isso Meu cabelo tá extremamente hidratado Olha Eu amo, gente É uma das melhores sensações da vida É você hidratar o cabelo Esse lado tá meio molhado ainda Mas eu ainda vou secar Eu amo Então E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.